Oi, oi pessoal! Bora fazer esse brownie, esse bolinho delicioso, super úmido e sem açúcar refinado? Então vem comigo! Pra fazer essa receita, eu me inspirei numa receita de uma nutricionista aí na internet. Vou deixar aqui embaixo bem certinho o nome dela, que agora eu esqueci, tá? Eu fiz umas pequenas modificações. Então vamos lá, pessoal. Vamos primeiro misturar a aveia, o cacau em pó. Você já pode colocar também uma pitadinha de canela, se você gostar. Eu vou colocar aqui um pouco de óleo de girassol, dá mais ou menos 3 quartos de uma colher de sopa. E vamos pôr o leite ou a água que você quiser, ou o leite vegetal que você quiser. E tem que estar bem quente, tá? Tem que estar fervendo. Aí a gente mistura isso tudo muito bem e vamos deixar descansar por uns 10 minutos, porque isso vai fazer com que a aveia hidrate, tá? Você vai ver como que vai puxar bastante água. Aí nesse meio tempo a gente pode descascar duas bananas bem maduras. E vamos amassar bem, tá? Se você gostar de uns pedacinhos de banana na massa, não precisa amassar tanto, mas se você quiser ela bem lisinha, capricha aí nessa hora. Já podemos também bater dois ovos e vamos, então, misturar tudo isso naquela mistura da aveia que a gente já preparou. Assim, gente, a banana tem que estar bem madura, senão o brownie não vai ficar muito doce. Se você quiser, você pode colocar uma colher de sopa de xilitol ou de açúcar, se você não se importar, ou até mesmo adoçar um pouquinho mais com mel ou com um adoçante da sua preferência, tá? Ou, se você quiser, você faz só do jeito que eu estou te mostrando no vídeo, que vai ficar muito bom também. Vamos também colocar uma colher de sopa de fermento para bolo. Mexer isso tudo até ficar bem homogêneo e aí vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Você vai assar por mais ou menos 20 minutos a 30 minutos, depende do ponto que você quiser, tá? Se você quiser mais úmido, tipo brownie, vai uns 20 minutos. E se você quiser bem sequinho, pode ir até uns 30 minutos. E aí, o bolo está pronto. Agora eu vou te mostrar como fazer um brigadeiro sem açúcar, que fica muito bom. Em uma panelinha, vamos colocar a manteiga, o cacau em pó e o cacau é aquele 100% sem açúcar, tá? E vamos colocar também o xilitol. Aí a gente derrete isso tudo. Quando tiver quase tudo bem derretidinho, nós já podemos entrar com o creme de leite. E aí você vai mexendo e vai deixando essa mistura toda ferver. E assim que ela vai fervendo, ela vai engrossando, vai ficando até mesmo mais escura. Lembrando que todos os ingredientes para essa receita você encontra aqui embaixo na caixa de informações desse vídeo. Aí assim que essa misturinha aqui ferveu bastante, que deu uma engrossada, que já tá ficando com cara de brigadeiro de colher, que fica um pouquinho mais molinho, já tá pronto. Aí você pode tirar do fogo e pode colocar a caldinha quente mesmo em cima do nosso bolinho. E aí já tá ficando pronto, pessoal. Olha só que delícia que vai ficar. Se você quiser, você pode comer com ele morninho ainda, ou deixar esfriar bem e comer gelado, da forma que você preferir. Se você quiser também, você pode decorar com castanhas, com pistache, com amendoim, da forma que você quiser, que você preferir. Fica super gostoso, bem úmido, bem molhadinho. É uma receita bem mais saudável para o dia a dia, para a criançada. Então, eu quero saber de você, gostou dessa receita? Vocês gostam de receita assim, sem açúcar refinado? Se sim, deixem bastante comentários aqui embaixo desse vídeo, que eu posso trazer mais receitas, mais ideias para vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Lembra de dar um joinha aqui, de se inscrever no canal e compartilhar com dois amigos. Eu te vejo nos próximos vídeos. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.